Na Síria, um ataque à bomba a um autocarro provocou sete mortos. O atentado fez ainda mais de 20 feridos. O veículo transportava peregrinos libaneses para locais sagrados siítas em Damasco. Outra bomba foi encontrada perto do veículo e desativada pelas forças de segurança. Uma célula da Al-Qaeda na Síria reivindicou o atentado e acusa os passageiros de serem combatentes do Hezbollah.